Tô vendo tudo, tô vendo tudo, mas pico calado faz de conta que sou mudo Tô vendo tudo, tô vendo tudo, mas pico calado faz de conta que sou mudo Um país que crianças elimina, que não ouve o clamor dos esquecidos Onde nunca os humildes são ouvidos, e o elite sem Deus é quem domina Que permite um estupro em cada esquina, e a certeza da dúvida infeliz Onde quem tem razão baixa serviço, e massacra um tio negro e a mulher Pode ser o país de quem quiser, mas não é com certeza o meu país Um país onde as leis são descartáveis, por ausência de códigos corretos Com quarenta milhões de analfabetos, e maior multidão de miseráveis Um país onde os homens confiáveis, não tem voz, não tem vez nem diretriz Mas corrudos tem voz e vez e bis, e o respaldo de estímulo em comum Pode ser o país de qualquer um, mas não é com certeza o meu país Um país que perdeu a identidade, sepultou o idioma português Aprendeu a falar pornófonês, aderindo a global vulgaridade Um país que não tem capacidade, de saber o que pensa e o que diz Que não pode esconder a cicatriz, de um povo de bem que vive mal Pode ser o país do carnaval, mas não é com certeza o meu país Um país que seus índios discrimina, e as ciências e as artes não respeita Um país que ainda morre de maleita, por atraso geral da medicina Um país onde escola não ensina, e hospital não dispõe de raio-x Onde a gente dos morros é feliz, se tem água de chuva e luz do sol Pode ser o país do futebol, mas não é com certeza o meu país Tô vendo tudo, tô vendo tudo, mas bico calado faz de conta que sou mudo Um país que é doente e não se cura, quer ficar sempre no terceiro mundo Que do poço fatal chegou ao fundo, sem saber emergir da noite escura Um país que engoliu a compostura, atendendo a políticos sutis Que dividem o Brasil em mil Brasis Pra melhor assaltar de ponta a ponta Pode ser o país do faz de conta, mas não é com certeza o meu país Um país que engoliu que estava no fim Obrigado.